Fala pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de MotoVlog aqui do nosso canal. Estamos com um novo vídeo aqui do canal, com a câmera nova. E vamos fazer aqui o teste pelas principais ruas da cidade. E só quero lembrar você que ainda não foi inscrito, já aproveita aí para se inscrever no nosso canal. E também para ativar as notificações, ok? Então, vamos nessa! Bom pessoal, para quem não sabe, estamos de volta aí com o nosso novo quadro do MotoVlog aqui do canal Silveira CX. E nossa nova GoPro, para quem não sabe, é uma Heron 7 Black, filma em até 4K. Estamos aqui fazendo o teste, o primeiro vídeo com essa câmera, na resolução de 2.7K. Que é uma resolução muito bacana aí, para estar gravando os nossos vlogs. Opa meu, o cara quase me tranca aqui, velho. Caramba! Então pessoal, como eu estava falando, né? Essa é a nossa nova GoPro Heron 7 Black, para a gente fazer aqui os nossos novos vídeos do canal. E também iremos trazer vários passeios de moto aí, em algumas partes da cidade. E muito mais, tá bom? Então, já aproveita aí para ficar atento no nosso canal. Lembrando que toda semana a gente tem vídeo novo aí, para você que é inscrito. Passa na equipe, pessoal. No meio dessa... Dessa galera aqui, ó. Opa! Tem uma carreata, né? Para quem não sabe, aqui hoje é sábado. É véspera das eleições municipais. E esse é o canal Silveira CX, tá bom? Para quem não me conhece, é o Silvinho, aqui nesse canal. E a gente segue junto e firme aqui de motovlog. Gravando tudo nas lentes da GoPro, diretamente de Caxias, Maranhão, aí, para todo mundo. Vamos dar um rolezinho agora ali na região central da cidade. Ver como é que está a movimentação. E aproveitando aí para testar essa configuração aí da nossa nova câmera, né? Segura! 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 Beleza, turma. Já chegando aqui na proximidade do centro, né? Aqui na Praça Panteão. Vocês já podem ver aqui, ó. As iluminações aí de Natal, né? Já tudo pronto. E lembrando, pessoal, que eu estarei na próxima semana trazendo aí mais um vídeo, né? Aqui para o canal, do túnel iluminado, ali na Avenida Alexandre Costa, né? Então, vocês podem ver, ó. Centro de Cultura, né? Já tudo pronto aí para o Natal iluminado de 2020. Olha aí, galera, muito top, né? Olha aí, galera, muito top, né? Então, vamos embora mesmo, hein? E aí, pessoal? E aí, pessoal, lembrando que você que ainda não for inscrito no canal, já aproveita aí para se inscrever, para ativar as notificações e deixar aquele like aí para fortalecer, tá bom? Vamos agora aqui em direção ao centro, né? Continuando aqui. Vamos agora ali pela Praça da Matriz, tá certo? A gente se aproxima agora aqui, opa, pode passar, pessoal. E aí, a gente se aproxima aqui, né? Já da outra praça aqui do centro da cidade. Aqui na Igreja da Matriz. Aí, pessoal, a gente sabe que está muito suja a rua, né? Vocês podem ver aí na lente da GoPro. Devido às carreatas dos políticos, e aí ficou aqui essa bagaça, né? Segura, lá vai nós. Segura, lá vai nós. Bom, pessoal, como vocês podem ver aqui nas imagens, né? Já estamos aqui na Praça Gonçalves Dias. Vocês podem ver na nossa direita. E agora vamos subir aqui em direção à Praça da Chapada. A Praça do Luiz Marelinho. Segura, rapaziada! Segura, se vira CX nas lentes da GoPro. Opa, mano, opa, 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 galera. Caramba, velho. Olha aí, galera, às vezes como é que acontece o acidente. Vocês viram aí, ó? O cara sai do beco aí do nada, né? Como se fosse o dono da razão, mano. E aí acaba acontecendo aí o BO, né? Mas beleza, mano. Vamos seguindo junto aqui. A nossa rota aqui pra testar aqui a nossa câmera. Bom, galera, eu não sei como é que tá ficando a imagem aí, mas... Acredito que deve estar bacana, né? Até porque a GoPro, a Hero 7, ela promete a estabilidade na imagem, né? É algo mais nítido em imagem. E... Eu vou deixar aqui pra você um card também do vídeo anterior que nós fizemos aí de GoPro, né? Com a nossa SJCAM, né? Uma câmera similar, que não tinha estabilidade, né? E por isso perdi um pouco assim a questão da imagem, né? Da estabilidade. Ficava meio que tremida, tá? É, mano. Eu vou entrar aqui na esquerda. Sai do meio, maluco. Caramba, quase me pega ali, viu? Rapaz, o pessoal está distraído aqui no trânsito. Bom, rapaziada, e aí eu vou passar agora aqui no nosso último ponto, né? Aqui na Praça da Chapada. Pois é, pessoal. Pra quem não conhece, essa é a Praça aí, né? A Praça da Chapada. A gente acabou de passar por ela aqui do lado esquerdo. É a Praça Dom Esmorelinho, na verdade, né? Antigamente era a Praça da Chapada. Agora ela passou por essa restauração. E aí foi, né, colocada Dom Luís Amarelinho. É, galera. Muito suja a nossa rua, né? E muito papel de candidato, né? A gente sabe que nesse período aí de eleições, mano, fica tudo de pernas pro ar, né? Tudo sujo. Mas é isso mesmo, galera. Vamos junto aqui, né? Testando nossa câmera. E aí depois vocês comentem abaixo aí como ficou, né? Se ficou bacana a estabilização da imagem, né? A qualidade também está melhor. A questão dos pixels. Vou soltar aqui, galera. Tamo junto. É, galera. Aqui tá aprovado, né? Pulei aqui nesse quebra-mola. Levemos nós. A câmera não caiu. E acredito que tá aprovado, né, mano? É, pessoal. Vou finalizar aqui esse vídeo, né? Acredito aí que deu pra pegar alguns ângulos aí da nossa cidade, né? Nessa câmera nova. E agora eu vou partilhar pra edição. Depois eu volto aí pra ver o resultado final juntamente com vocês, tá bom? Valeu, galera. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.